Tapuioçu Pirapuru aprendi a cantar Eu Eu me criei na beira desse rio Mãe d'água quem me ensinou a nadar Ouvindo uma tinta em seu assovio E ai Água doce Eu sou De bubu E eu vou Sou boto na lua cheia E ara mulher sereia Eu sou Água doce Eu sou Eu sou De bubu E eu vou Sou boto na lua cheia E ara mulher sereia Eu sou 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 Eu 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 sou Eu sou Mãe d'água E ara mulher sereia E ara mulher sereia Eu sou Eu sou Água doce Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Sou boto na lua cheia Eu sou Eu sou Água doce Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Sou boto na lua cheia E ara mulher sereia Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eudie E Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou